Estou de volta com o nosso Bom Demais, já volto com o Dr. Cícero aqui. Dr. Cícero, primeiro de tudo, muito bom dia. Bom dia, obrigada. Muito obrigada. Nossa, eu que estou felizíssima aqui, felizça de estar recebendo você aqui no nosso programa. Um imensa prazer e gratidão de receber você aqui na minha casa nova. Dr. Cícero já é um parceiro de longas datas, meu médico também, né? Ajudou-me a sair aí de um processo bem longo, complicado, mas porém, deu certo, né, Dr. Cícero? Mas, ó, vamos falar hoje sobre os distúrbios do sono, gente? Como insônia, apneia do sono, sonambulismo, esse eu nem sabia, narcolepsia. Sim, sim. Narcolepsia. Todos esses podem ser causados por alterações cerebrais, desregulação entre o sono e a vigília. E aí são alterações respiratórias ou transtornos de movimento, por exemplo. É muita coisa, né? Existem dezenas aí de distúrbios do sono que podem surgir em qualquer idade. E são mais frequentes em crianças ou idosos. Sempre que existirem aí esses distúrbios, devem ser tratados, pois quando persistirem, podem afetar gravemente a saúde do corpo e principalmente da mente, viu, gente? Hoje a gente recebe o Dr. Cícero Alves, que é especialista em distúrbios do sono, né? É um dos melhores aqui da nossa capital. Tá de volta. Na verdade, nunca saiu, né, Dr. Cícero? Mas agora já está mais fixado, né? Sim, agora estou mais fixado aqui. Tive um tempo fora estudando, mas estamos de volta. Se especializando ainda mais, viu, gente? Dr. Cícero, falar de distúrbios do sono é trocar na ferida de várias pessoas, né? Porque a maioria das pessoas hoje em dia sofrem com problemas do sono. Olha, Stefania, antes da pandemia, aproximadamente um terço, um pouco menos de um terço da população tinha problemas de sono. Se a gente pegar alguns grupos que são mais suscetíveis, como profissionais da área de saúde, trabalhadores de turno, que são aquelas pessoas que trabalham à noite, esses distúrbios do sono podem chegar a 40, 50% dos casos dentro desse grupo especial. E a Organização Mundial da Saúde, há pouco tempo, equiparou o sono, a alimentação balanceada e a prática regular de atividade física como os três fatores mais importantes. É um pilar para que a gente tenha uma saúde plena. É mesmo, Dr. Cícero? Então, antes, a gente valorizava muito. Ah, tem que se alimentar bem, tem que praticar atividade física, mas o sono era meio negligenciado. E a Organização Mundial equiparou. Então, não adianta só ir para a academia, comer bem e não dormir bem. Então, a gente tem que estar muito atento à quantidade de sono que a nossa faixa etária exige e também à qualidade do sono, se sentir restaurado quando acorda de manhã. Que é o que a maioria das pessoas não consegue, né? Isso. E aí, eu volto a frisar aqui, as pessoas têm que ter em mente que a necessidade individual de sono, ela varia de acordo com a faixa etária. Ah! Nas crianças pequenas, elas têm que passar dois terços do dia dormindo. E essa quantidade de horas vai diminuindo com a progressão da idade. Então, um pré-escolar, por exemplo, ele tem que dormir de 12 a 14 horas. O antigo primário, as crianças ali entre 6 a 10 anos, em torno de 10 a 12 horas. O adolescente, no mínimo 7 horas, o ideal até 9 horas. E o adulto também, no mínimo 7 horas, a gente aceita 6 horas. Mas o ideal são 7 horas. Se você está cumprindo essa sua tarefa diária de dormir, essa quantidade, e você acorda restaurado, provavelmente seu sono é um sono de boa qualidade. Se, ao contrário, mesmo dormindo essa quantidade recomendada para a sua idade, você acorda de manhã com aquela sensação de que não descansou plenamente, cansado, sonolento, irritado, com baixa performance no trabalho, provavelmente você tem um problema na qualidade do seu sono. O que seria essa qualidade do sono, doutor Cícero? O sono não é um processo contínuo. Eu costumo explicar para os leigos que o sono é como se fosse um carro de 4 marchas. Hoje os carros são todos automáticos, chiques, tem 5 marchas, mas antigamente os carros eram manuais e de 4 marchas. O sono também tem 4 fases. Então você tem a primeira e a segunda fase, que é o sono N1, N de navio, N2. E a terceira fase, que é o N3, que é a fase que descansa o corpo. Nessa fase, a gente produz todas as nossas proteínas, ou seja, os anticorpos, as proteínas da pele, a gente recompõe os nossos músculos, tudo isso, e a gente tem aquela sensação de descanso físico. E a última fase, que seria a quarta marcha, seria o sono REM. Essa sigla vem do inglês porque significa movimento rápido dos olhos. Nessa fase, a gente está dormindo, mas a gente bate os olhos, movimenta os olhos e a gente sonha, a gente trabalha o nosso cérebro, todo o nosso sistema neurológico. Essa terceira e a quarta fase, que é o N3 e o REM, que são as fases que efetivamente dão a sensação de um sono restaurador. Então, se você tem algum distúrbio do sono, imagina um carro que você está dirigindo. Você passa a primeira marcha, passa a segunda e o carro estanca. Você tem que recomeçar da primeira e da segunda marcha. Se você tem um distúrbio do sono, você geralmente entra na primeira fase do sono, na segunda fase e aí você desperta. Ou por ronco, ou por insônia, ou por apneia, ou por sonambulismo, ou por algum motivo. E aí você tem que reiniciar o processo, e aí você volta de novo para a primeira fase, segunda fase, e aí você desperta de novo. E nunca consegue ter o sono restaurador. Exato, porque você não chega na terceira e quarta fases do sono. Então, quando eu estou analisando o exame do sono do paciente, às vezes ele dorme oito horas e sempre fica primeira, segunda fase, primeira, segunda fase. Zero por cento na terceira e na quarta fases, que são as fases restauradoras do sono. Por isso que amanhã, nossa, eu dormi, mas eu estou tão cansada. Sim. Não é só a quantidade, e aí a gente tem que ficar atento a isso. Também a qualidade do sono. E vários fatores podem afetar essa qualidade. A parte respiratória, se você ronca e tem apneia. Insônia. Se você, por exemplo, eu brinco que tem pessoas que têm um juízo muito acelerado. São pessoas que quando vão para a cama dormir, passam um filme na cabeça, né? Ele passa o dia sem lembrar dos problemas. Aí na hora que deita... Na hora que deita, parece que tem um chama problemas ali. E aí começa a lembrar do que tem que fazer no outro dia, dos problemas com o marido. O que não fez no dia. O que não fez no dia. E aquilo ali acelera muito o cérebro. Eu estava vendo vocês fazendo um bolo ali com o liquidificador. É como se uma pessoa tivesse o liquidificador na velocidade máxima, a noite toda. E aí não aprofunda o sono, não chega na terceira e quarta fases do sono. Medicamentos também podem fragmentar o sono e impedir a passagem para a quarta fase. Então existem remédios que são usados para asma, para refluxo, para pressão alta, que eles impedem que o paciente atinja a terceira e a quarta fases. Estou com inveja das pessoas que já atingiram a terceira e a quarta fases. Tem muitas pessoas, doutor, porque eu estou morrendo de inveja, viu, Kátia? Você? Total. Olha só, tem problema com sono, Kátia? Seríssimo, seríssimo. É? O que seria? Não consegue relaxar? Não relaxo, viro para um lado, à noite para um lado. Para mim dormir mesmo, eu preciso tomar um remedinho. E eu não quero ficar viciada nisso. Olha só. Como foi que eu conheci o doutor Cícero? Eu estava numa fase bem aguda de depressão. Tive depressão, então eu estava fazendo acompanhamento psicológico. Minha psicóloga me encaminhou para o doutor Cícero e o doutor Cícero me encaminhou para psicólogo. Porque são tratamento conjunto. Então eu tomava o medicamento tanto para dormir como para acordar. Já já a gente vai falar sobre isso também, da importância da gente ter um acompanhamento, porque os problemas fazem com que a gente sinta a necessidade de realmente procurar esse tipo de ajuda. E a Kátia ia tomar esse remedinho. E isso prejudica também muito, né doutor? Sim. Sobre remédio, eu acho que a gente vai detalhar mais. O que é importante que as pessoas saibam e tenham consciência é que remédio para dormir tem que ser por um curto prazo, enquanto a causa do teu problema para dormir é tratada. No caso da Stefânia, por exemplo, ela estava com um quadro depressivo e por isso ela não estava dormindo. O que você não deve fazer? Não deve ir no seu vizinho, no seu namorado, no seu pai e pegar o remedinho de dormir que ele está usando lá. Porque o caso dele é diferente. Você tem que tratar sua depressão, ou sua ansiedade, ou sua apneia, ou sua síndrome das pernas inquietas, que é a causa da sua insônia. E aí, com o tempo e o tratamento dessa causa, você vai voltar a dormir bem. E só durante esse processo do tratamento da causa é que se justifica o uso de um remédio para dormir, um hipnótico, que é um remédio para dormir. O Brasil, Stefânia, e a gente teria que alertar isso à população, é medalha de bronze no mundo no uso indiscriminado de medicamentos para dormir. Então, as pessoas iniciam o medicamento, dormem porque estão sob uso da medicação, não procuram o especialista, não tratam a causa, e aí tem que ficar usando aquele remédio de uma forma indeterminada, indefinida. Por quê? Porque não estão abordando a causa. Exatamente o contrário do que você sabidamente fez. Você foi ao especialista, tratou a sua depressão, e aí, ao tratar a depressão, que era a causa do seu problema, não havia mais a necessidade do remédio para dormir. e pôde parar com o remédio. Exatamente, vida sem remédio. Bom, vamos falar de benefícios do sono, né, Duto? A gente tem até uma cartela para compartilhar com você de casa, esses inúmeros benefícios que o sono pode trazer, e realmente, gente, quando a gente dorme bem, a gente se sente tão leve, né? Sim, sim. Nossa, é impressionante. Olha só, melhora a função cerebral, melhora o reparo celular de tecidos e vasos sanguíneos, sistema imunológico, mais energia, né? Estado de alerta aí também, e menos risco de doenças crônicas. Sim, olha, a parte cerebral, hoje a gente vive numa epidemia de doença de Alzheimer, né? Quase todas as famílias têm alguém que está com Alzheimer, então, dormir bem protege contra a doença de Alzheimer. A gente tem um sistema de limpeza do nosso cérebro que só funciona no sono REM, que é aquela quarta marcha do carro. Então, se você não atinge essa quarta fase do sono, você não faz essa limpeza cerebral durante uma noite, dez noites, quinhentas noites, milhares de noites que você vai viver na tua vida. E o fato de você não fazer essa limpeza cerebral leva ao acúmulo desse lixo celular que vai levar a uma maior propensão ao desenvolvimento de doenças da terceira idade, notadamente a doença de Alzheimer. Foi comentado ali sobre o sistema imunológico. Os anticorpos, você lembra da época da pandemia? Ah, você tem IgG, tem IgM, aquilo são imunoglobulinas. As imunoglobulinas, que são os anticorpos, são proteínas. E elas só são produzidas no sono M3, que é a terceira fase. Se você não atinge, não adianta dormir oito, dez, doze horas por noite. Se você não atinge lá, você não produz imunoglobulinas. Vai gripar mais, vai adoecer mais de várias outras doenças. Enfim, o sono é um processo complexo, como você mesmo introduziu o tema. Ele tem que ser avaliado porque muita gente se atenta à quantidade de sono, mas não se atenta à qualidade do sono, às fases do sono. E a gente tem como avaliar isso através de um exame que se chama polisonografia. Eu fiz essa polisonografia, né, gente? Foi aí que a gente conseguiu identificar um dos problemas, doutor. E dentro deles, a gente pode descobrir outras patologias dentro do sono, doutor? Sim. Existe a classificação internacional dos distúrbios do sono. As duas mais conhecidas são os distúrbios respiratórios, que envolvem a respiração. E que o sintoma que mais chama a atenção é o ronco. É muito mais comum em homens que estão com sobrepeso ou em idosos. O que pode acontecer? É que alguns pacientes que roncam, eles podem ter apneia, que são interrupções repetidas da respiração durante o sono. E isso fragmenta o sono e aí ele não consegue chegar nas fases mais importantes do sono. Fica acordando? Fica acordando. É aquela história do carro que está na primeira, segunda marcha e estancou. Tem que começar de novo. Primeira, segunda marcha e estancou de novo. Porque ele desperta várias vezes. A apneia é gravíssima, porque ela pode levar a aumento de pressão arterial durante a noite, com aumento da chance de infarto, derrame, morte súbita. Nossa! Então, é um quadro que tem que ser avaliado e tem tratamento. Ou seja, é aquele quadro grave, mas que tem como tratar e prevenir todas essas complicações. Outro distúrbio que é muito comum são os distúrbios de insônia, que é aquela dificuldade para iniciar ou manter o sono. E aí a pessoa, esse ao contrário do outro, é mais comum em mulheres, geralmente mulheres mais jovens, assim, faixa de 40, 50 anos. É muito comum também na menopausa. E existem várias causas para insônia. O ideal é entender que a insônia, na grande maioria dos casos, se trata de um sintoma de uma outra doença. Olha só! É um alerta para outra doença. Exato! Você está com um transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, síndrome das pernas inquietas, enfim. Vá ao especialista, ele vai investigar a causa da sua insônia, vai tratar a causa e usar um remédio para dormir por um curto prazo. Não fique se automedicando de uma forma indefinida. Stefânia, eu atendo pacientes que tem 20 anos que usam remédio para dormir sem nunca ter investigado a causa. E o simples tratamento da causa, que nem sempre é simples, mas em grande parte dos casos é, pode resolver o problema e ela não teria necessidade de usar aquele remédio. Mas não procura um especialista, né? Então usa o remédio de forma indiscriminada, né? E foi o que teve pergunta aqui dos nossos telespectadores. Quando procurar um profissional para distúrbios do sono, né? Se você dorme e acorda com a sensação de que não descansou efetivamente, não está preparado para as atividades do teu dia a dia, não tem uma boa performance no trabalho, se sente cansado, irritado, sonolento. Ou seja, você encosta ali, qualquer coisa já está cochilando, está meio de mau humor, irritado. Isso são indícios de que o teu sono não é um sono restaurador. Está na hora de procurar o especialista. Olha só, tenho certeza que várias pessoas se identificaram. A gente tem um vídeo aí mostrando como acontece a paralisia do sono. O que seria a paralisia do sono, doutor? A paralisia do sono é um distúrbio do despertar no qual a pessoa, o cérebro acorda antes que o corpo. A pessoa vinha dormindo, tanto o sistema neurológico, o cérebro estava dormindo, como o corpo estava dormindo. O cérebro despertou e demora um tempinho a mais para o corpo despertar. Então a pessoa sabe que acordou, está vendo o ambiente, vendo as pessoas se mexerem, se movimentarem e ela não consegue movimentar o corpo. E isso é aterrorizante. É, é normal? Não é normal, é um indício de algum distúrbio do sono, alguns remédios também podem causar isso. Mas geralmente é um sintoma de uma outra doença que, quando tratada, faz com que a paralisia do sono seja resolvida. Vamos ver. Como acontece a paralisia do sono? Você sabe? Não? Tudo funciona mais ou menos assim. Quando dormimos, o cérebro desativa algumas de nossas funções motoras, para evitar que nos movimentemos durante a noite, principalmente enquanto estamos sonhando. Por isso, durante o sono, o corpo passa por uma ausência de tônus muscular, o que corresponde a uma paralisia completamente normal dos músculos de movimento. Apesar disso, o coração e os músculos responsáveis pela respiração continuam funcionando. O que acontece é que, em algumas vezes, as pessoas acordam. O cérebro desperta, na verdade, antes da recuperação do tônus muscular, de modo que é realmente impossível se movimentar. É nesse momento que a paralisia se torna uma condição muito angustiante. Tecnicamente, qualquer pessoa pode passar por um episódio desses ao longo da vida. Existem alguns hábitos e condições que podem favorecer seu surgimento, como, por exemplo, o consumo de estimulantes, café, chá preto, refrigerantes com cafeína, chocolate, o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos, horários irregulares para dormir e acordar, sedentarismo, períodos de estresse, como depressão e ansiedade. Essas coisas. Agora que você sabe o que é paralisia do sono, procure evitar os fatores que favorecem essa condição. E caso aconteça, tente se manter calmo durante as crises, mesmo sendo aterrorizantes. Elas vão passar. Olha só, gente, a gente estava aqui já respondendo perguntas, né? E uma das perguntas foi se aquele sono durante o meio da tarde ajuda ou atrapalha o sono da noite. Eu adoro essa pergunta, porque não tem nada melhor. E a gente, como nordestino, a gente valoriza muito o cochilo, né? É uma pestania. Eu passei agora dois anos e meio na Espanha, três anos, e lá eles fecham o comércio para dormir. Eles fecham? Fecham. Então, entre 14 e 16 horas lá em Barcelona, tudo é fechado. Literalmente, tudo é fechado, a não ser os serviços de urgência, para valorizar o que eles chamam de siesta, né? É o cochilo deles. O cochilo é muito importante. Ele melhora as funções cerebrais, melhora a performance no trabalho. Algumas empresas que investiram num ambiente para que os funcionários pudessem cochilar durante 20, 30 minutos, tiveram a melhora da performance do trabalho no período da tarde. Duas ressalvas devem ser feitas, Stefânia. Primeiro, não deve ser um cochilo maior do que 30, 40 minutos. 30 minutos é o ideal. Por quê? Porque quando você cochila mais do que 30 minutos, primeiro, você entra naquelas fases mais profundas do sono, que são fases, como a gente comentou, da paralisia, você tem uma certa paralisia muscular. Então, quando você acorda para voltar ao trabalho, o teu corpo está vindo de uma paralisia. Então, você vai ter aquela famosa preguiça. E aí, você demora uma hora, duas horas para você voltar ao ritmo do trabalho antes do cochilo. E a segunda ressalva, se você cochila mais do que 30 minutos, isso pode atrapalhar o teu sono noturno. Então, o cochilo é importante. Você vai ser um estudante, um trabalhador mais efetivo no período vespertino, no período da tarde, desde que respeite esse limite de 30 minutos. A Ana está perguntando se ela pode parar de tomar medicação. Ela disse que já tomou medicação tem mais de 10 anos e ela disse que queria parar de tomar. Como começar? Então, o que a Ana tem que fazer é primeiro procurar um especialista do sono para saber o que motivou o início dessa medicação. E aí, vai ser investigado se essa medicação é ainda necessária ou não. Se ela não for necessária, vai ser feito um desmame, porque algumas medicações não podem ser retiradas de uma vez, porque dá uma síndrome de abstinência. E se não houver necessidade, o médico vai suspender. Se houver necessidade, ele vai ver se essa é a medicação ideal para o caso dela. E continuar o tratamento para que no futuro não haja mais necessidade. É importante, você me perguntou se alguns pacientes têm que usar medicação por muito tempo. Alguns sim, mas essa é uma minoria dos pacientes. Tem pacientes que têm um grau de ansiedade tão exagerado, que têm problemas depressivos tão graves, que eles realmente, fica muito difícil retirar totalmente a medicação desses pacientes. Mas esses são uma minoria. A minoria, né? Então, se a gente consegue manter um tratamento que a gente chama não farmacológico, através de psicoterapia, através de atividade física, através de medidas de relaxamento. Hoje em dia, você tem mindfulness, você tem yoga, você tem meditação. As pessoas negligenciam muito isso. As pessoas não acreditam, doutor. Isso pode trazer uma melhor qualidade do sono, uma melhor qualidade de vida. Sim. E isso eu falo muito aqui no programa. Eu trago muito essas práticas integrativas, porque eu vivenciei tudo isso e trouxe essa melhor qualidade para mim. Ah, esse fone do teu sono hoje está sempre... Não, porque a gente tem oscilações, né? Somos humanos, seres humanos. Mas melhora, melhora muito. Sim, melhora muito. Existem vários trabalhos científicos. Eu tenho um amigo que fez uma tese de doutorado sobre insônia e mindfulness, que mostra a resposta da insônia e mindfulness. Qual a diferença do sono e dormir, doutor? Sono e dormir? É, o pessoal está perguntando aqui. Não, dormir é o ato, é o ato que você... O processo para que você consiga atingir o sono. Ah, que vai as quatro fases aí, né? Exato. O sono é o processo, processo fisiológico que nós todos temos, que geralmente o ideal é que atinjam, que tenha, ocupe um terço do nosso dia, e que é muito importante para todas essas funções que foram comentadas, para a defesa imunológica, para o repouso cerebral, para a limpeza cerebral durante a noite, para a recomposição de proteínas. Então, por exemplo, os idosos que já têm problemas de perda de proteínas, é muito importante que eles durmam bem, para que eles consigam repor as proteínas perdidas durante o dia. O que ela está falando, ela diz que sente muito sono, mas não consegue dormir. Ah, sim. Então ela tem um certo grau de dificuldade, ela tem uma insônia, e aí ela tem que procurar um especialista para ver por que que ela não está conseguindo consolidar o sono, dormir efetivamente. Dormir, né? Pronto. Quantas horas de sono é ideal? Mais uma pergunta também. A gente até pontuou aqui, né? Sim, sim. A necessidade diária de sono, ela é inversamente proporcional à idade. O que isso quer dizer? Quanto mais nova é a pessoa, mais tempo do seu dia ela deve dedicar ao sono. No extremo da nossa vida, acima dos 80 anos, por exemplo, se aceita 6 horas de sono. O recém-nascido, o ideal é que ele durma de 16 a 18 horas. E isso vai diminuindo, até que no adolescente o ideal é em torno de 8 horas, 9 horas. Nós, adultos, jovens, entre 20 e 60 anos, o ideal é que a gente durma entre 7 e 9 horas. O mínimo aceitável é 6. O ideal é entre 7 e 9. Tá aí. Gente, doutor Cícero, continua com a gente. Já já a gente vai responder mais perguntas. Doutor Cícero, vamos falar desses hábitos que podem melhorar a qualidade do sono, né? É, existe o que a gente chama, geralmente, de higiene do sono. São hábitos saudáveis que nós devemos ter no nosso dia a dia para que a gente consiga dormir melhor. Eu queria chamar a atenção para 3 aspectos principais que eu brinco, que são os 3 As do sono. Porque os 3 começam com a letra A. Ansiedade, aparelhos eletrônicos e alimentação. Nossa. Então, assim, se você quer dormir bem, primeira coisa, evite alimentos difíceis de digestão durante o próximo horário de dormir. Eles atrapalham muito o sono porque eles bloqueiam o hormônio que faz a gente dormir, que é a melatonina. Quanto tempo, doutor, antes? Duas horas antes. Olha só, gente. Ah, eu cheguei em casa, já estava numa reunião, cheguei 10h30 da noite e está próximo a hora de dormir. Come uma fruta, um iogurte com cereais, que isso geralmente não vai atrapalhar o teu sono. Evita carboidratos, que são as massas que a gente aqui no Piauí, a gente gosta muito. Outra coisa, aparelhos eletrônicos. A melatonina, que é o hormônio do sono, ela tem medo, pavor de duas coisas. Luz e comida. Então, se você comer próximo a hora de dormir, ou se expuser à luz, como assim, pegar o teu celular e colocar próximo ao teu rosto, isso vai bloquear. Olha, Stefânia, olha que interessante. Se eu quiser, por exemplo, ler sobre, sei lá, eleições que você comentou aí, eleições americanas, o Biden desistiu agora. E eu pego no meu celular e começo a ler sobre as eleições americanas. Enquanto eu estou lendo, próximo a hora de dormir, com o celular próximo ao meu rosto, a melatonina não está sendo liberada. Se eu pego e leio num pedaço de papel como esse teu, ao mesmo tempo em que eu estou lendo, a minha melatonina está sendo liberada. Então, o mesmo texto, só porque eu estava lendo no eletrônico, ele bloqueia a melatonina. Se eu estiver lendo num jornal, numa revista, ele não bloqueia. Então, uma leitura à noite com foco de luz posicionado, um abajur, uma luminária atrás da cabeça e o foco de luz atrás e você lendo num livro, é uma ótima dica para que você consiga dormir, em vez de ler no teu celular ou no teu computador. Outra coisa, aprenda como manusear a sua ansiedade. As pessoas têm níveis diferentes de ansiedade e cada pessoa, com o tempo, se conhece e sabe o que a torna mais ansiosa ou menos ansiosa. Então, meditação, yoga, atividade física durante o dia, ajuda muito no controle da ansiedade noturna. Você estava me perguntando se a atividade física próxima ao horário de dormir ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Atrapalha, porque ela libera muita adrenalina, que é um hormônio estimulante. Mas se você faz ou pela manhã ou no final da tarde, isso vai te ajudar muito no controle da ansiedade noturna. Então, esses três pilares, essas três letras A, ansiedade, alimentação e aparelhos eletrônicos, são três aspectos que são muito importantes. E aí, o resto do dia, as outras dicas são manter uma certa rotina do sono, que é você ter horários regulares para dormir, praticar atividade física regular e viver, ser feliz, tentar não levar os fardos que todos nós temos para o horário de dormir. Tá aí, gente. Dicas essenciais e indispensáveis. E se você tem algum problema, algum transtorno, está sofrendo com insônia, não sabe como começar, Vamos procurar um médico, né, doutor? Semana passada eu atendi um paciente que dormia maravilhosamente bem, terminou o relacionamento amoroso há cinco anos atrás e não estava conseguindo dormir no auge da força do fim do relacionamento. Pegou um remédio da mãe, do pai e começou a usar sem necessidade. Todo mundo vai ter insônia quando acaba um relacionamento. Todo mundo vai ter uma insônia quando perde um ente querido. Isso é uma insônia aguda, é uma coisa que não precisa você ficar se medicando. E aí, começou a usar um remédio que dá dependência e está há cinco anos usando um remédio porque terminou um relacionamento há cinco anos atrás. Então, contei esse caso para alertá-los de que problemas com sono pontuais, passageiros, vão ocorrer. O que você não pode é iniciar por conta própria um uso de um medicamento, muitas vezes inapropriado, e a partir daí criar um vício desnecessário na sua vida. Doutor, quanto tempo, assim, em média, a pessoa vai tomar um remédio? Não tem como mensurar, né? É, não tem. Mas vamos imaginar uma pessoa que tem um quadro depressivo que é a gênese da sua insônia. Geralmente, o tratamento da depressão, com três meses, se é bem feito, bem conduzido, a pessoa já está bem melhor. Então, normalmente, a gente usa um remédio para dormir nesses primeiros três meses e depois continua o tratamento da depressão, que demora mais tempo do que isso, mas aí você já pode tirar o hipnótico, que é o remédio de dormir. Tratamento de síndrome das pernas inquietas, também com um, dois meses, a pessoa já está bem e você já pode tirar o remédio para dormir. Apneia. Muita gente tomando, e aí a gente ia esquecer de comentar, o risco do uso de remédios em pacientes, remédios para dormir em pacientes apneicos. Vocês não podem esquecer que a apneia são paradas de respiração durante a noite. Por que você não morre? Porque o teu corpo te desperta. Se você toma um remédio para dormir, você pode morrer por efeito colateral do remédio, porque ele vai evitar que você desperte. Que você acorde. Então, isso é um risco absurdo, o uso de remédios, determinados remédios para dormir em pacientes que podem ter apneia. Não usem remédio para dormir se você tem o risco de ter apneia. Procure um especialista. Para faça os exames. Doutor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço o convite. A gente começa a semana cuidando da nossa saúde, trazendo esse alerta para todo mundo que está nos acompanhando.